É o teu amor que me completa Eu não queria admitir, mas quando você tá aqui comigo Mas quando você tá aqui, perigo É o teu amor que me completa Eu não queria admitir, mas quando você tá aqui comigo Mas quando você tá aqui, perigo Seria sorte me ganhar Mas já que você veio Vou te deixar experimentar O gosto desse cheiro da vontade que te dá E se você gostar A gente pode dar um jeito Vem desvendar o meu cantar Que se eu te conto, entrego quase, quase tudo É o teu amor que me completa Eu não queria admitir, mas quando você tá aqui comigo Mas quando você tá aqui, perigo É o teu amor que me completa Eu não queria admitir, mas quando você tá aqui comigo Mas quando você tá aqui, perigo Noite quente de verão, meu nome Na sua boca eu sei que não se esconde Meu desejo é seu também, enfim Nós dois sabemos que eu tô querendo E aí É o teu amor que tá aqui, mais onde se esconde